João, Treasury de 10 anos bateu 5%. Qual a leitura do Fed para isso? Olha, Pathy, o Fed está interpretando isso como um aperto de condições financeiras, ou seja, algo que vai produzir ao longo dos próximos trimestres uma desaceleração da economia americana. Nesse sentido, é um substituto para novas altas de juros pelo Fed. Perfeito, João. Obrigada. Eu sou Patrícia Goulart e eu estou recebendo hoje Marcelo Santucci e João Scantiusi para mais um episódio do Offshore Connection. Eu sou Patrícia Goulart da equipe de Portfólios Solutions e hoje estarei conduzindo o Offshore Connection substituindo Carolina Okamura que está de férias. Hoje eu recebo Marcelo Santucci e João Scantiusi para mais um bate-papo e muita informação. João, como foi a evolução mais recente da economia americana e as implicações para o Fed? Olha, Pathy, a economia americana recentemente até reacelerou. A gente viu dados mais fortes de abertura de vagas de emprego, a gente viu contratações bem mais fortes que esperadas. No mês de setembro, que saiu início de outubro, foram 336 mil empregos contra 170 mil de expectativa do mercado. E a gente viu um PIB do terceiro trimestre que veio em 4,9% trimestre contra trimestre anualizado. Muito forte, muito puxado por consumo das famílias que cresceu 4%. Então, realmente mostrando uma economia que reacelerou no quarto trimestre, no terceiro trimestre, desculpe. A gente também viu uma inflação um pouco mais alta nesse mês de setembro. Depois de dois meses anteriores, que a gente tinha visto uma certa acomodação de inflação, a inflação voltou a acelerar. Não está tão alta quanto ela estava até maio, por exemplo, mas, de fato, incomodou um pouquinho. Em outras circunstâncias, essa reaceleração da economia, do mercado de trabalho e da inflação poderia colocar uma discussão sobre alta mais imediata de juros pelo Fed. A gente não está vendo isso. Em parte, porque o Fed, claro, está olhando mais dados, enfim, suavizados. Ele não vai dar tanto peso para um dado específico, um número, um mês. Ele precisa ver confirmação disso ao longo do tempo para poder reagir. Mas também, em grande parte, pelo fato de que a abertura dos juros longos nos Estados Unidos faz parte do trabalho do Fed. Então, existe uma certa equivalência entre condições financeiras, que é muito afetado por essa abertura do juro longo, e alta de Fed Funds. Então, a gente tem visto estimativas aí de que, mais ou menos, o que já aconteceu nos últimos meses de abertura de juros longos e de aperto de condições financeiras equivaleria a três altas de 25 meses pelo Fed. Então, nesse sentido, o Fed, mesmo com dados um pouco piores na margem, ele vai esperar para ver confirmação disso, se a economia volta para o pouso suave que ela estava se encaminhando até então. E, obviamente, que ele vai também querer acumular mais informação sobre os efeitos desse aperto de condições financeiras sobre a economia. Então, nesse sentido, ele está numa posição de paciência, ainda com certo viés de aperto, ameaçando que pode voltar a subir, mas numa postura mais de paciência, de esperar para ver e acumular novas informações. Então, nesse sentido, ele não volta a subir no curto prazo os juros. Perfeito, João. Nesse sentido, Santucci, a gente tem aqui taxas de juros mais altas por mais tempo. Qual é a oportunidade na renda fixa e qual é a estratégia de alocação? Pat, a gente vê uma oportunidade bastante interessante. Esse período de taxas mais altas, eles estão criando uma ótima oportunidade para construir um portfólio mais baseado na renda fixa. E essa oportunidade, ela é interessante porque, nos últimos 20 anos, a gente não teve taxas tão elevadas, inclusive taxas acima da inflação, taxas reais positivas e, ao longo dos vencimentos, com níveis bem atrativos. Para traduzir um pouco isso, títulos de três anos americanos, soberanos, pagando inflação mais 3%, de 10 anos pagando 2,5% acima da inflação. Então, isso é muito potente. Então, essas taxas de juros mais altas, obviamente, à medida que elas subiram, elas foram trazendo uma marcação ao mercado ruim para os ativos, mas ela cria uma possibilidade muito interessante de ir gradualmente estendendo a duração média do portfólio. Durante o ciclo de abertura de juros, nossa postura foi ficar muito mais conservadora, ou seja, mais curto nos vencimentos, tendo mais caixa à disposição e observando a qualidade do crédito. Então, procurando ter setores ou empresas, ou empresas classificadas como grau de investimento, exatamente para ficar um pouco mais protegido nesse movimento de abertura. E essa taxa, a gente falou no início que bateu 5% nos 10 anos, ele tem um efeito interessante porque a curva de juros, ela estava com um desenho que a gente chama de negativamente inclinada. A parte curta estava mais alta do que a parte intermediária e longa. Então, o 10 anos americano ali estava, em determinado momento, mais de 1% abaixo da parte curta. E esse 5%, hoje você tem com mais ou menos 0,3 ou 30 bases de diferença, você tem toda a curva ali dentro desse intervalo. Ou seja, entre 5% e 25%, que é a taxa de Fed Funds, a ponta de baixo, com o 10 anos a 4,80 e o 30 anos a 4,90 e 95%, você tem toda a estrutura de juros muito flat, que a gente chama, em um intervalo muito pequeno. Isso gera uma possibilidade de ir alongando os vencimentos. Não ir tão longo, porque você está suscetível, a parte longa, a questões fiscais, a questão de percepção do risco fiscal americano, a questão de oferta e demanda, leilões, etc. Mas essa parte curta e intermediária da curva é onde a gente está com uma alocação acima do neutro, então é sobre alocado, tendo ainda a preocupação de ter papéis de qualidade, classificados como grau de investimento. E esses retornos estão com retornos nominais da ordem de 6% a 6,5% de juros em dólar e também combinado com títulos soberanos ligados à inflação, as NTNBs americanas, as TIPS, novamente pagando juros acima de 2,5%, acima da inflação, até 3%. Então, é um pouco essa oportunidade que a gente vê nesse ambiente de juros altos. E explorar a renda fixa nesses níveis, ele traz também não só previsibilidade nesses retornos, mas também uma capacidade de ter um carrego muito positivo para os portfólios e de ganho real, inclusive. Perfeito. Olhando um pouquinho, renda fixa certamente é a bola da vez, mas a gente volta a ver esse trimestre uma renda variável que já traz alguns indicadores mais positivos. Como a gente vê isso e como isso também a gente vê na economia, evolução desse custo que a gente tem para as empresas? Perfeito. A gente tem estado com alocação abaixo do neutro para a renda variável, exatamente por entender que, primeiro, ao longo desse processo de alta de juros, a Bolsa americana pareceu até um pouco cara, ou seja, talvez ela não estivesse embutindo totalmente esses efeitos de taxa de juros muito altas que a gente viu sendo reprecificados no mercado de renda fixa. Então, a gente segue sublocado, mas em termos de preços, parece... Hoje, com essa correção, o S&P chegou a bater 4,580, por exemplo, ali em julho, ele chegou a estar 450 agora, então foi uma correção, desde o final de julho, de próximo de 10% nos preços do índice e vários setores dentro do índice estão até com rendimentos negativos no ano. Se você pegar preços de fechamento de outubro, o Nasdaq, que é a parte mais tecnologia, sobe 30%, o S&P sobe 8% e tem setores caindo, com retorno negativo. Então, quando você olha um pouco hoje ali o valuation, não parece tão caro quanto estava anteriormente, mas um ponto ainda que nos deixa ainda subalocado é o que a gente chama de retorno, o excesso de retorno para tomar risco de equities em relação à renda fixa. No jogo de curva forçada, a gente vê valor mais na renda fixa ajustado ao risco do que renda variável. Isso não significa, no ponto de sua pergunta, que a gente não está exposto em renda variável, nós estamos expostos, só que um pouco abaixo do neutro, e a gente tinha um desvio. Quando olhava o S&P como um índice, olhando um pouco o que é as ações de crescimento, as ações de valor, a gente estava mais defensivo no seguinte sentido, estar mais alocado em setores mais de valor. Os últimos meses, principalmente esses últimos 40 dias, a gente viu um pouco essa reprecificação para baixo em renda variável, a gente neutralizou esses desvios relativos ao índice. Então, a gente está muito mais equilibrado entre value growth, crescimento e valor, nas nossas alocações. E eu diria que a gente estudou muito estar fazendo um passo de neutralizar, comprar um pouco mais de bolsa. Mas a gente segue observando, mas claramente, em termos de precificação, ficou um pouco mais, ficou menos caro, parece mais equilibrado o neutro. Eu diria que, daqui a pouco, acho que talvez seja o momento de adicionar um pouco mais de renda variável. Novamente, é importante, como disciplina, fazer desvios, mas nunca deixar de ter, porque o próprio mercado de renda variável, principalmente nos Estados Unidos, é onde você tem a inovação da economia, essa inteligência artificial, esse tema explorado, normalmente, no mercado de renda variável. Então, você estar fora dele, talvez você fazer esse market timing de, vou ficar fora 100%, vou ficar inteiro, fica um pouco, é difícil fazer esse market timing. Então, a gente tem uma alocação relativa ao índice, só que, nesse caso, a gente está um pouco abaixo do neutro. Perfeito. É importante trazer essa visão para o cliente, que sempre a gente está buscando um asset allocation, por mais que a gente, taticamente, esteja neutro, over ou under, o importante é a gente ter o asset allocation completo, para não perder oportunidades, como você colocou. João, e eu acho que, para a gente encerrar, nesse cenário, nessa conjuntura que a gente tem, como as outras economias estão se comportando, e o que a gente vê de cenário, mantendo o FED a taxa mais alta, o que isso implica para as demais economias? Está bem. Olha, em termos de demais economias, vale a pena ressaltar, obviamente, China, que está passando por uma desastração estrutural. Os últimos dados mais concretos, de produção industrial, investimento, varejo, eles acabaram vindo um pouco melhores do que esperado. Então, aumentou um pouco mais a confiança do mercado de que, pelo menos, a meta de crescer ao redor de 5% deve ser atingida. Então, não é um crescimento brilhante, a gente já viu os dados de confiança de outubro já um pouco piores, mostra que eles estão ali um pouco nessa situação delicada. Mas, de qualquer forma, aumentou essa confiança de que, pelo menos, ao redor de 5% eles crescem. A gente está com 5,1% de crescimento para esse ano, 4,7% para o ano que vem. Então, é um cenário de menor crescimento, mas não é desastroso. De qualquer forma, é um cenário que tem implicado pressões de desvalorização da moeda chinesa. Isso também tem implicações globais importantes. Ainda mais nesse contexto que você colocou de uma pressão de abertura de renda fixa americana. A China vem cortando juros, enquanto o resto do mundo está com juros mais altos. E as curvas de juros abrindo nos Estados Unidos, nos outros países, isso acaba gerando uma pressão de desvalorização da moeda, junto com essa questão do crescimento um pouco mais baixo do que vinha até então sendo esperado. Então, isso é um tema importante. A Europa está em uma situação diferente dos Estados Unidos, no sentido de que o crescimento lá está bem pior. Então, o PIB do terceiro TRI acabou de sair, foi uma queda de 0,1. Então, bem diferente dos Estados Unidos. E a gente vê os indicadores de confiança apontando para uma queda ainda maior à frente. Então, ela está claramente em uma contração. Não é uma contração exuberante, mas é uma contração da economia. Não se tem a expectativa de mudança disso. É uma economia que é muito mais dependente do crédito bancário do que a economia americana, que é muito mais mercado de capitais. E o crédito bancário está bastante caro, ele sente na veia esse aperto de condições monetárias, de juros, que também aconteceu na Europa. Então, isso tende, de alguma forma, a colocar realmente um viés negativo para a atividade na Europa. A boa notícia, se a gente pode dizer isso, é que finalmente o núcleo de inflação na Europa passou a surpreender um pouquinho para baixo. Já vinha caindo a inflação cheia, mas agora também o núcleo começou a ceder um pouquinho mais. Isso é muito importante, é muito bom, porque o pior cenário seria a atividade caindo, ainda com a inflação subindo ou resiliente, forçando o Banco Central Europeu talvez a voltar a subir os juros. Ele não, ele já encerrou esse ciclo de aperto monetário. E agora, exemplo dos Estados Unidos, é mais uma discussão do high for long. Só que fica mais claro que eles encerraram. Enquanto no Fed ainda está ameaçando voltar a subir, a Europa já está mais claro que a intenção não é voltar a subir. E agora é uma discussão de por quanto tempo eles vão ter que manter esses juros no patamar atual. Perfeito. Muito obrigada, Santucci. Muito obrigada, Scandiusi. Esse foi mais um episódio do Offshore Connection. Até o próximo. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima. Até a próxima.